No vídeo de hoje vamos responder uma dúvida frequente de quem trabalha como afiliado. Posso vender como afiliado sendo pessoa física? Vamos esclarecer isso agora para você. Primeiramente, vamos entender o papel do afiliado. O afiliado é alguém que promove produtos ou serviços de outras pessoas ou empresas e recebe comissões por cada venda realizada através de seu link de afiliado. Sabendo disso, fica sempre a dúvida. Preciso mesmo abrir uma empresa ou posso vender como pessoa física? E a boa notícia é que você pode vender como afiliado sendo pessoa física. Isso significa que você pode promover produtos e ganhar comissões pelas vendas que acontecem através de seu link de afiliado com seu CPF. E para quem está iniciando ou a depender das suas comissões, pode ser uma boa opção iniciar como PF. No entanto, a depender das suas comissões, permanecer ou até iniciar como pessoa física não é a melhor escolha. Como afiliado na pessoa física, os seus impostos serão muito altos e você precisa pagar mensalmente imposto de renda através do carne e leão. E a porcentagem, pessoal, inicia em 7,5% podendo chegar a 27,5% de imposto mensalmente. Então imagina só, você ganhando 5 mil reais de comissão e pagando 27,5% de imposto por mês. É inviável manter um negócio com essa porcentagem. Além do que, se você tem outra fonte de renda, como CLT, por exemplo, ambas as rendas precisam ser somadas para fim de imposto de renda, o que com certeza irá fazer você pagar mais imposto. E não para por aí, tá bom? Porque além do imposto de renda, você também precisa pagar a sua contribuição para a Previdência Social, que corresponde a 20% para a sua comissão limitada ao teto do INSS. Então essa é a sua situação, sendo afiliado na pessoa física. Agora outra opção é você abrir o CNPJ, ou seja, ter uma empresa porque o seu imposto será menor. Abrindo o CNPJ, pessoal, você inicia pagando 15,5% de imposto mensalmente. Porém, conseguimos, através do planejamento tributário, fazer com que seu imposto saia de 15,5% e vá para 6% inicial. Então olha a redução que conseguimos legalmente para você, afiliado. E essa porcentagem é para um faturamento de até 15 mil por mês. Se compararmos com o da pessoa física, dá muita diferença. E com essa economia, você pode investir ainda mais no seu negócio para aumentar os seus ganhos. Vendo uma comparação rápida, supondo que suas comissões sejam por volta de 10 mil reais mensalmente. Como pessoa física, você irá pagar 2.750 de imposto. Já como pessoa jurídica, com esse mesmo ganho, seu imposto será de 600 reais. São 2 mil reais de economia em apenas um único mês. Agora imagina isso no ano todo. Sem contar que você profissionaliza seu negócio e vai conseguir emitir as notas fiscais. Porque as empresas irão exigir e não conseguir emitir a nota fiscal vai fazer com que você perca boas oportunidades de comissões. E se você está com dúvida de como uma contabilidade especializada em afiliados pode ajudar, temos outro vídeo em nosso canal, onde explicamos para você. Vou deixar aqui no card e no final desse vídeo. Assista esse conteúdo depois porque tem muitas informações importantes para você afiliado. Então você pode sim ser afiliado como pessoa física. No entanto, conforme expliquei nesse vídeo, a depender da sua comissão, você vai pagar muito mais imposto. E a minha recomendação é abrir um CNPJ. E abrindo sua empresa, nada melhor do que contar com uma contabilidade especializada que entenda cada detalhe do seu negócio. Aqui na Contec, você da afiliado possui diversas vantagens. Sendo uma delas, abrir sua empresa na sua sede virtual 100% gratuito, reuniões online para tirar todas as dúvidas e atendimento 100% humanizado. Vou deixar todas as contadas que são do vídeo. Venha falar conosco, será um prazer te ajudar. Espero que tenha gostado. E se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com outros afiliados e deixe seu like.